Música E é nesse lugar onde nós respiramos a cultura que nós vamos falar sobre inovação, esse projeto tão legal que é o Irassema Digital e a ligação que eles têm sobre negócios e desenvolvimento social. Então, vem com a gente! Música E é isso aí pessoal, nós estamos aqui com o Próximo. Professor e pesquisador Mauro Oliveira. A gente vai iniciar aqui um bate-papo, mas primeiro eu quero saber por que o nome Irassema Digital. Eu quero dizer do meu prazer em receber novamente aqui da Barca, né? A Bodega de Arce Raimundo Chiquinha do Aracati. Um local de cultura e de tecnologia. Bom, respondendo a tua pergunta, o Irassema Digital, ele é uma iniciativa que não é só para Fortaleza, é para o Estado do Ceará. A ideia é fomentar em todos os municípios um ecossistema na área de TI, um parque tecnológico, um local onde as pessoas que queiram trabalhar, fazer negócio na área de informática, elas possam encontrar outras pessoas, outras empresas. E naquele negócio de todo mundo ir para Fortaleza, né? Ou então no caso do Brasil, todo mundo ir para São Paulo. Então a ideia é descentralizar. E o Irassema Digital é exemplo de outros parques tecnológicos que tem no Brasil, que são mais conhecidos. Aqui no Nordeste mesmo, nós temos um parque tecnológico, que é o Porto Digital, que já é um parque que tem mais de 30 anos, já está estabelecido e que tem tirado negócios da gente. É importante dizer que a falta de um ecossistema no Estado do Ceará, a falta de um parque tecnológico, tem nos trazido prejuízos mesmo, em termos de a gente ter perdido negócios. É como até o senhor falou, né? Que muitas pessoas que se formam aqui, elas procuram ambientes externos, porque aqui não tem tanta oportunidade. Isso é óbvio, né? Se você tem, por exemplo, no caso do Aracati, tem aqui um curso de bacharelada em ciência da computação. O que é que um garoto que termina ciência da computação, que é craque em inteligência artificial, cloud computing, IoT, todas as tecnologias modernas, e aliás, nós não ficamos nada a dever nem ao sul do Brasil, nem aos Estados Unidos. A nossa tecnologia aqui do Ceará, ela é de mesmo nível. Mas a pergunta que se faz é, esse garoto termina, o que ele vai fazer no Aracati, se não tiver no Aracati esse ecossistema? No nosso caso, nós temos aí o Aracati Digital, que é um ecossistema que faz parte do Irassema Digital. E eu diria que hoje nós já temos vários jovens trabalhando aqui no Aracati. Inclusive, no AFVJ, nós temos vários ex-alunos do IFCE. De maneira que essa ideia que eu estou falando, eu diria que o Aracati é a semente, né? É a semente. O Aracati Digital é a semente do Irassema Digital. A ideia, então, é que o Estado do Ceará, em todos os municípios, passe a ter essa semente que hoje tem aqui no Aracati. E de onde surgiu essa ideia do nome realmente ser Irassema Digital? Olha, essa pergunta é boa demais. Na verdade, o nome ia ser Dragão Digital, né? E vocês sabem que o Dragão do Mar, né? Ô Chico da Matilde, que pouca gente aqui conhece, ele é um dos heróis dessa cidade, né? Nós temos vários heróis. Nós temos aqui o Dragão do Mar, né? Que tem uma história belíssima. E nós mudamos, porque a palavra Dragão do Mar, desse herói do Aracati, herói cearense nascido no Aracati, está muito ligada à questão do centro cultural Dragão do Mar. Então, a gente achou que Irassema, que também é um personagem muito importante, seria mais representativo, né? Não sei se foi uma boa ideia, até hoje eu fico na dúvida, mas Irassema Digital é para poder dizer que não é só Fortaleza, né? É o Estado do Ceará que precisa despertar que a tecnologia da informação, ela é revolucionária, né? É a oportunidade dos jovens venderem inteligência no lugar de rapadura. Nada contra a rapadura, mas nós não podemos ter uma economia, esse país é a sétima e oitava potência do mundo, baseada em commodities, né? Em laranja, em carne, nós temos que vender inteligência. E essa é a oportunidade. Os países que oferecem qualidade de vida para a sua população, vem de tecnologia. Então, nesse momento, você acha que o Aracati está vendendo tecnologia? Eu acho que a gente está caminhando, mas ainda precisa ser engajado um pouco mais. Hoje eu vou lhe dar uma boa notícia. Há mais de dois anos que nós vendemos tecnologia, é uma pena que o Aracati não saiba, mas Fortaleza já sabe que o Aracati vende tecnologia. Em 2017, nós faturamos mais de 4 milhões com projetos pagos por empresa. Então, é importante nós sabermos que isso que eu estou falando não é teórico. O Ceará tem o Iracema Digital, o Aracati tem o Aracati Digital, e essa semente que está servindo de exemplo para outros municípios, já pode dizer hoje, né? Em 2019, nós já temos mais de 70 bolsistas lá no Instituto Federal. Lá na FJ, nós temos o David, que é um projeto fantástico que também tem várias pessoas desenvolvendo tecnologia e vendendo. O mais importante é isso. Existem empresas que estão pagando para que os nossos jovens do Aracati desenvolvam soluções para essas empresas. É muito claro realmente a ligação entre o negócio, o desenvolvimento social e inovação, mas fala um pouco para a gente como esse projeto relaciona tudo isso. Bom, observa o seguinte, na medida que nós temos o insumo principal, tanto a FJ quanto o Instituto Federal, eles produzem essa inteligência. Nós temos tanto esses jovens sendo formados no bacharelado da computação, como também no David, esse projeto bacana que tem da FJ. Agora, isso não é suficiente. Pelo contrário, aliás, existe um paradoxo aí que é o seguinte, se as instituições como a FJ e o FCE não cuidarem para o D.D. Arfiter, o dia seguinte, olha o que eu vou dizer agora, paradoxalmente, eles podem estar piorando o Aracati. Por que poderiam estar piorando o Aracati? Imagina se todos os jovens formados pelo IFCE e pela FJ fossem embora. O Aracati estaria perdendo as suas inteligências jovens. Então, é muito importante esse entendimento. Infelizmente, as instituições, as universidades, elas não cuidam fortemente do mercado. Nós temos, inclusive, muitos jovens que, quando terminam, vão embora porque, não é porque queiram ir embora, não é porque não tem oportunidade local. Então, eu aproveito esse programa, que é um programa muito legal, fazer o seguinte, é muito importante que os gestores entendam que é papel das universidades, dos institutos, das faculdades, cuidarem do ecossistema. Senão, eles estão piorando os municípios. É uma coisa tão óbvia. Mas essa coisa óbvia, eu não vejo as pessoas falarem dela. O que acontece é que, cada vez mais, os garotos que são competentes, os jovens que são competentes, o futuro deles é fora do município. Porque ninguém no município, nem a prefeitura, nem as instituições, cuidam de absorver essa mão de obra. Então, é muito importante que haja essa preocupação. E o Irassema Digital, de certa forma, faz esse papel. Na hora que a gente incentiva que cada município crie seu ecossistema, a gente quer que o jovem do Aracati, que é formado pelo Instituto Federal, que é formado pelo FEJ, que ele cuide do Aracati. Se o jovem do Aracati não cuidar do Aracati, o Aracati está lascado. E até porque é uma oportunidade para o jovem, é uma oportunidade dele mostrar quem ele é. Que ele não é só estudante, mas ele tem realmente uma opinião, ele tem onde dar os seus passos. Mas, com certeza, você disse talvez a coisa mais importante da nossa conversa aqui. O jovem, ele tem que ser educado para se apropriar do seu entorno social. E eu vou te contar agora talvez um dos fatos mais importantes que eu já tive na minha vida profissional. Eu estava em sala de aula e um rapaz, que é um zelador, que é muito conhecido lá no Instituto Federal, chamado Jorge Jão, ele entrou na minha sala de aula e disse uma coisa que foi das coisas mais belas. Eu nunca vi um pedagogo, nunca vi ninguém dizer algo tão importante quanto ele disse. Ele entrou na sala e disse para os jovens, olha, vocês não podem sair pelaquela porta do Instituto da mesma forma que vocês entraram. Vocês têm que ajudar o Aracati. Então, na hora que o Jorjão, uma pessoa simples, de poucas letras, mas de uma inteligência fantástica, ele estava cobrando, e ao mesmo tempo que ele estava cobrando do jovem, ele estava dizendo para o jovem o que você disse. É o jovem, o futuro de qualquer comunidade está no jovem. Então, o jovem tem que entender que ele não pode, a cidade, a cidade dele, não é um trampolim na vida dele. A cidade dele é dele. Ele precisa se apropriar dessa cidade. E, gente, finalizando um pouco aqui, a nossa conversa está muito legal, mas não sei se vocês perceberam, nós estamos aqui na Barca, que está prestes a ser reinaugurada novamente, não é verdade? Então, fala para a gente como é que funciona esse espaço aqui. Olha, a Barca, ela é uma teimosia, né? Porque ela já tem cinco anos, ela foi criada para ser um poite cultural, até agora a gente não deslanchou por várias razões. Até bem pouco tempo nós tínhamos música clássica aqui, perturbando o ouvido de alguns bugueiros aqui, que não gostavam muito do Beethoven, mas é uma livraria, café, é um lugar para os jovens se invadirem, então os jovens, você que está ouvindo aqui esse programa muito importante, feito por jovens, vamos invadir a Barca, vamos lá. A notícia boa é que a partir do dia 9, logo mais, nós vamos então reiniciar mais uma tentativa de convencer a população de Aracati que cultura é algo importante, não é? E que cultura não é discurso, cultura é prática, e tem um espaço aqui gratuito, internet gratuita, tem uma água e um café gratuito, você pode respirar também é gratuito, mas infelizmente nós ainda não conseguimos uma metodologia para convencer o jovem da cidade a ocupar esse espaço, que é um espaço teimoso, hein? porque ele tem resistido à ausência do Aracatiense aqui nesse local. É isso aí, gente, muito obrigada pela conversa, Mauro. E, gente, vamos pensar um pouco sobre inovação, realmente sobre esse espaço, e vamos praticar isso aí, a gente está aqui realmente com o Mauro falando um pouco sobre inovação, sobre esse projeto. Se você não sabe sobre esse projeto, eu peço para você buscar um pouco mais, porque vale a pena a gente viver essa inovação e tudo isso, essa tecnologia linda e maravilhosa que tem pela frente. Muito obrigada. Venha para a barca você também, né? Venha. Venha para a barca você também, venha conhecer um pedaço do Aracati, né? Os três heróis do Aracati estão aqui numa sala, né? E muitos jovens não conhecem os três heróis do Aracati. O passo que você vai ver, vai se surpreender. É isso aí, gente, muito obrigada. A Rota das Falésias Belas praias Muitos encantos e adrenalina E um mundo de oportunidades com Michelle Soares Negócios e Turismo Consultoria de Aquisições Projetos de Investimentos Planos para uma Vida com Garantia e Confiabilidade Rota das Falésias Um mundo que se abre para seu futuro Entre em contato Michelle Soares Negócios e Turismo Telefone 85-999-64-1055 ou no e-mail michelesoares arroba cresce.org.br E aí E aí E aí E aí